Um, três ou quatro? Três. Três? Vamos ver a três que é, que eu também não sei. Vamos ver qual o assunto da três. Ah, curte ou não curte? Essa aqui é fofa. Se você curte ou não curte alguém? É alguém? Ah, fofa, Kátia. Kátia já imagina as pessoas que você já tem selecionado. Não, não fui eu não, foi a produção. Ah, a produção quem? Tem nomes? Tem alguns. Ah, tá bom. É que é um grupo. Ah, entendi. Aqui tem a plaquinha do curto ou não curto. Ah, tá, tá. Ah, tá, uma plaquinha diferente. Aí eu te falo e você. Ok. Mas eu tenho que dizer o motivo? Ah, se você quiser. Tá bom. Mas se você não quiser também, eu não vou ficar te atormentando. Tá ótimo. Ah, eu sei que você sempre quer mesmo. Falo demais, né? Não acho que eu também falo, né? Então já viu. Mara Maravilha, curte ou não curte? Gente, você começa... Gente, é que cata. Vai começar a começar direito. Eu curto, eu curto porque eu desejo pra ela tudo de bom. Do fundo do coração, eu quero que ela seja bem-sucedida, tenha sucesso, seja feliz. Eu acho que se eu não desejar isso, eu não vou ter nada de volta. Porque ela merece. Eu tô falando isso porque ela merece. Porque daqui a pouco eu vou falar pra alguém aqui, não sei quais são os nomes, que eu não curto porque eu quero... Não, não. Ela merece. Ela merece ser feliz. E as pessoas precisam entender que as histórias começam e terminam, sabe? É um ciclo, né? A vida é feita de ciclos. Sim. O problema, quando você termina um relacionamento e fica pensando no ex o tempo todo... Amor, você precisa se livrar de alguns carmas. Mas é isso, felicidade. Anitta. Ah, claro que curto. Se eu não curtisse, eu não escreveria sobre ela. Mas não tem aquela história que vocês brigaram? Uma vez, isso é... Amor, eu já bloqueei a Anitta várias vezes no WhatsApp. Bloqueou? Claro. Ah, ela me enche o saco. Eu falei, bloqueio. Depois você desbloqueou. Não, teve um dia que eu parei de seguir ela no Instagram. Aí ela falou assim, meus fãs estão perguntando por que você parou de me seguir. Eu falei, porque eu estou irritado com você. Então, mas isso é bom, porque você fala o porquê que você fez. Claro. Ah, eu não tô de saco cheio de você, não quero saber. Exatamente. Gominho. Mas vocês eram amigos, vai me dizer que vocês não são mais amigos? Mas isso aqui, meu amor... Ah, não acredito. Mas eu curto Gominho. Gominho veio e me mandou mensagem pedindo desculpas. Bruna Marquezine. Tá em dúvida? É, eu curto. Por que você te curteu? Ah, não. Por que eu te curteu? Eu fiquei pensando. Sabe por quê? A Bruna é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. E ela tem que entender que a fama tem um preço. E esse é o preço da fama. A fama só tem coisa boa. Então, tem uma imprensa que vê a vida dela assim. E assim, eu não tenho nada contra ela. E que vai continuar vendo. Claro. Porque se a gente quer ser anônimo, então você tem que ser uma profissão que ninguém conhece. Exatamente. E o Neymar? Gosto do Neymar. Falaram muito bem dele. Eu não conheço pessoalmente. Eu também não conheço. Embora ele tenha me bloqueado no Instagram. Por que ele te bloqueou? Vai ver, nem foi. Ah, porque tem muito artista que tem. Não é a pessoa que mexe. Mas outro dia eu tentei entrar lá no Neymar Júnior e estava bloqueado. Naldo Bene. Quer pular? Você pode pular. Não, não, posso falar. Fazer chacota com a dor alheia é humilhante. Fazer chacota com uma doença é aviltante. O que ele fez comigo de fazer zombação na internet com a minha dor, com a minha adicção, com o meu vício, com a minha dependência química, é triste. É digno de pena. Eu consegui tratar o meu vício. Será que ele vai conseguir tratar a ética e o caráter dele? Acho que não. Curte ou não curte? Claro que não. Não curte. E assim, eu acho que eu não preciso falar mais nada. O que está... Não precisa. A vida está se encarregando de tudo com Naldo. Daniela e Vinicius. A Daniela, a gente, a última vez que eu a vi foi na frente de um juiz. Ah, não. Encontrei com ela no avião um dia, menina. Sentaram juntos? Não. Que aí também já era demais, né? Eu estava na primeira fila do avião, aí ela passa... Sabe o que é assim? A pessoa faz assim, faz assim. É tudo, né? Não, mas tá... Tadinha. Aí eu gosto, tadinha. Eu queria que ela mentisse menos, mas eu gosto da Daniela. Você acha que ela omite algumas coisas? Ela mente mesmo. Mente mesmo, né? Mente mesmo, né? Zezé de Camargo. Adoro, Zezé. Eu gosto. Adoro, Zezé, porque foi um cara que chegou e falou cara a cara comigo. Então, nessa questão com a Daniela e Vinicius, quando a gente ficou frente a frente de um juiz, sabe quando o juiz falando... Gente, olha pra mim, amor. Olha no meu olho e fala. Por que você falou isso? Vamos discutir aqui. Entendeu? Quando foi o caso do Zezé, ele olhou no meu olho e falou assim, qual é a... E o Zezé fez isso comigo. Fez? Ele falou, Catião, o que você fez? Eu falei, mas não fiz nada, Zezé. Aconteceu isso, isso. A gente não diz, repercutiu. Não, mas eu fiquei chateada. Eu falei, porque tu não me ligou, você tinha meu telefone. Exatamente. Me ligava, ele falou, não, Catião, eu falei, não foi isso, mas desculpa se você se sentiu magoado. Não tem problema nenhum. Respeito máximo a Zezé de Calargo. Porque ele chega e fala. Exatamente. David Brasil. Adoro, David. David é citado no livro. David, tem um episódio aqui do livro. Porque a Anitta surge, ainda lá, MC Anitta, com uma pochete, pochete, aquela barriga. Um short baixo, uma coisa horrorosa. E ele fala para a empresaria, meu amor, o que é isso? Alguém precisa mudar a roupa dessa garota. E ele dá vários toques na Anitta. E toques, fala, amor, você não dá para vestir assim. E ele é citado no livro como uma pessoa muito importante lá, no início da carreira da Anitta. E David Brasil é um queridíssimo. E é assim sincerão também. Demais até. Isso é bom. E é assim sinceramente.